Aplausos 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 Para a nossa mãe gentil, bravo soldado, salve o morrer. Viva essa terra, o que será, o meu Brasil. Abre o sol do amor, com ambos passos, com o rei marfante. Numa cidade, o amor, o nosso braço será boçante. Temos herói de aleites, que foi o forte até morrer. Para a nossa mãe gentil, história e sorte de não temer. A pátria contém todo o batalhão, o nome alta em cada coração. A bandeira então mandou vigorosa, ser a forte e poderosa para a glória da nação. A pátria contém todo o batalhão, o nome alta em cada coração. A bandeira então mandou vigorosa, ser a forte e poderosa para a glória da nação. A bandeira então mandou vigorosa, ser a forte e poderosa para a glória da nação. A bandeira então mandou vigorosa, ser a forte e poderosa para a glória da nação. A bandeira então mandou vigorosa, ser a forte e poderosa para a glória da nação. A pátria contém todo o batalhão, o nome alta em cada coração. A bandeira então mandou vigorosa, ser a forte e poderosa para a glória da nação.